Faltam dois jogos para a marca de 200 partidas com o manto. Qual é a sensação, cara? 200 jogos com essa camisa por esse clube? Um privilégio, como sempre falo. Para mim é um honor, uma satisfação muito grande poder atingir uma marca dessa nesse clube, como sempre falo. Tudo isso vem através do trabalho e se reflete nas conquistas desse grupo que é incrível. E pode ser uma decisão, né? A gente torce para que isso aconteça. Já pensou? 200 jogos do Arrasca sendo a final do Mundial. Então, jogão, hein? Próxima terça, 4 da tarde, Flamengo e Auilau. O Flamengo acabou se dando bem, porque o adversário, que é bom, vai chegar bastante cansado e com um desfalque importante do cano. João Guilherme opina sobre o adversário do Mengão, o Auilau, e falou que o Mengão se deu bem. Separei também um bate-papo com a Rascaeta e o treinamento do Flamengo. Salve, nação! Saudações, o Brunegra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Os créditos de vídeo são dos canais FláTV e também do canal Fala João. Link na descrição como créditos. João Guilherme, meu amigo! Saudações, rubro-negras! Galera, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é novo aqui, se você é Mengão. Se você está confiante no título do Mengão, cara, então, dedo no like, faça comentários, deixe palpite. Flamengo pega o Auilau, terça-feira, 4 da tarde. Simbora aqui para o vídeo que está top. O João Guilherme vai falar em seguida aqui da FláTV. Vamos lá. Olha aí, galera, onde o Flamengo está, hein? O hotel Flamengo está, na beira ali da praia. Que top, cara! O sábado marcou o primeiro dia de treinamento no campo dos nossos jogadores no Marrocos. E quando o dia é cheio, nada como um café da manhã reforçado. Olha! Foi bom, galera. Ei, coisa boa, hein? Olha aí. Cereal. Olha. Que hotel, hein, galera? Topzera, hein? Diz que a diária é R$ 2.000 por dia. Eu achei parado, cara, R$ 2.000 por dia nesse lugar aí. Não é caro, não. Aqui no norte do Paraná, os caras estão pedindo isso, cara. Bonjour, FláTV. Bonjour, nação. Me manda um beijo, né? Bonjour. Olha aí. Para onde eles estão, eles, ali? Pois é. Treino do Mengão já, já, hein? Fala, João Guilherme, também. Vamos conhecer aí o CT. O Flamengo está treinando. O elenco rubro-negro conheceu o estádio Príncipe Moulay El Hassan, casa do FAT Union Sport. O FUS, equipe da primeira divisão marroquina. Olha só que tapete, cara. Eles estão bem. O FUS é um clube poliesportivo, assim como é o Flamengo. Aqui são disputadas e praticadas diversas modalidades. Ciclismo, rugby, boxe. No futebol, por exemplo, eles estão brigando no G4 do campeonato marroquino. E a gente aproveitou para conhecer um pouquinho da estrutura onde o Mengão vai treinar nesses próximos dias aqui no Marrocos. Olha aí, galera, academia. Quem quiser treinar ali, ó, lutar, né? Pode ir lá. 1946. Boa estrutura, hein? Muito bom. Aqui, arquibancada do estádio Príncipe Moulay El Hassan. Uma capacidade para 12 mil pessoas. Não é uma arquibancada muito grande, porém, muito confortável para se assistir um jogo de futebol. E lá está frio, né? Caramba, está todo mundo de blusa. Olha aí, Gabi. Gabigol está voando, hein, cara? Gabigol, Everton. Gabigol começou o ano muito bem. Muito bem mesmo. Fazendo gols, dando assistências. É o predestinado, né? A gente acredita no Gabigol aí nessa final, se o Flamengo chegar na final. É isso, nação. Ao lado do Arrascaê, está aqui no Mundial de Clubes. Arrasca está se sentindo bem, principalmente depois dessa viagem longa que o Flamengo fez, né? Nove horas de voo. Como é que você está se sentindo para a disputa dessa competição? A gente chegou com uma expectativa muito grande, né? Um privilégio. O clube está em um Mundial de Clubes, então a gente tem que dar o máximo, porque não tem jogo mole aqui, então a gente já começou a preparar o jogo como uma final. Suas impressões desse primeiro treinamento do Flamengo no campo, aqui no Marrocos? A sensação que a gente tem de, aos poucos, vamos melhorando. Tentar a gente estar 100% para esse primeiro jogo, que vai ser muito importante. Você está prestes a atingir uma marca histórica com a camisa do Flamengo, né? Está com 198, faltam dois jogos para a marca de 200 partidas com o manto. Qual é a sensação, cara? 200 jogos com essa camisa, por esse clube? Um privilégio, como sempre falo. Para mim, um honor, uma satisfação muito grande poder atingir uma marca dessa nesse clube, como sempre falo. Tudo isso vem através do trabalho e se reflete nas conquistas desse grupo, que é incrível. E pode ser uma decisão, né? A gente torce para que isso aconteça. Já pensou? 200 jogos do Arrasca, sendo a final do Mundial. Tomara que sim. Se eu quiser, a gente vai chegar com tudo para esse primeiro jogo e tentar chegar nessa final. Tomara, tomara. Vem, vem, vem. Vai de frente, vai de frente. Lembrando, galera, que hoje a gente teve o jogo do Real Madrid contra o Mallorca. E o Real Madrid pediu, cara. Por 1 a 0. Tudo dói, saiu machucado, né? O Real Madrid, é, nem jogou. E teve um pênalti para o Real Madrid. O Real Madrid perdeu o pênalti. É mole? Quase. Vamos, galera. Se a gente chegar na final. Vai, Gabi. Boa, passa. Boa, santo. Boa, santo. Boa, santo. Vai, Gabi. Vai lá. Vai, deu. Vai, deu. Vai, bate, meu. Viu do pé. Viu do pé. Viu do pé. Viu do pé. Gabigol, cara Gabigol bate bem demais a bola Fala, João Alô, galera Muito obrigado a você Que está cada vez mais Acompanhando aqui o canal Fala, João Guilherme No YouTube Já estamos nos aproximando aí de 63 mil inscritos E eu só tenho a agradecer A sua participação E se você ainda não se inscreveu Manda ver, hein Se inscreva no canal Fala, João Guilherme Deixe sempre o seu like Que é fundamental Notificações Inscreva-se lá, galera Link na descrição Deixe o seu recado Faça o seu comentário E compartilhe Pois bem Definido o adversário do Flamengo Na semifinal do Mundial de Clubes E é o mesmo adversário de 2019 É isso aí Três anos depois Flamengo e Al-Ilau da Arábia Saudita Vão se enfrentar numa semifinal Do Mundial de Clubes Acompanhamos o jogo empatado no tempo normal Um a um Foi para a prorrogação Disputa de pênaltis Um jogador expulso para cada lado Uma batalha Dois times muito aplicados Dois times guerreiros Que se esforçaram ao máximo E que saíram esgotados de campo Porque realmente deixaram tudo Deram a vida E esse é um dos pontos positivos para o Flamengo Deu ao e lau Vamos aqui elencar as vantagens para o rubro negro Primeira O ao e lau vem desgastado Encarou aí uma prorrogação Jogadores visivelmente Estenuados E terão pouquíssimo tempo de recuperação Hoje é sábado O jogo já é terça Ou seja Eles terão Domingo e segunda Para se recuperar É muito pouco tempo Outro ponto importante O Cano Jogador que fez o gol de empate Foi expulso E um dos principais Da equipe do ao e lau Ele foi expulso Ele é um cara fundamental No esquema tático Do técnico Ramon Dias Experiente Treinador argentino Dirigiu muito tempo o River Plate Foi jogador do River Plate Foi jogador da seleção da Argentina Na Copa de 1982 Um grande nome do futebol E o Ramon Dias não poderá contar Com o Cano Para esse jogo Outra vantagem para o Flamengo Não terá que enfrentar A torcida local A gente viu Hoje Que mais uma vez A torcida de Marrocos Se comportou Como fez na Copa do Mundo do Catar Ela empurrou o time É um barulho impressionante Então os caras colocam o dedo na tomada E levam o time para frente O Flamengo não terá esse clima Contra O ao e lau terá a sua torcida lá Mas não será uma torcida da dimensão Do Idade Casablanca Porque a torcida do ao e lau está em bom número Mas não o suficiente Para causar Essa barulheira toda Então são pontos importantes para o Flamengo Que já está lá Desde sexta-feira Treinando Se preparando Não está Na sua melhor condição Inicia uma temporada Inicia um trabalho de Vitor Pereira O time visivelmente não está encaixado Ainda não rendeu aquilo que pode Mas é superior Tecnicamente A equipe do ao e lau Isso aí não há a menor dúvida E a motivação De estar disputando Um campeonato mundial de clubes De poder Entrar Para a galeria Do Flamengo Como campeões do mundo Coisa que só a geração do Zico conseguiu É algo que pode fazer Com que o Flamengo supere Todas essas adversidades Vitor Pereira Está focando Na parte defensiva Nos ajustes Que ele considera Mais necessários E uma coisa é certa Mesmo com o ao e lau Muito cansado Ele é um time melhor Tecnicamente Do que o Idade Casablanca E dará trabalho Ao Flamengo Tem Cuejar Tem Michael Que não foi muito bem Na partida O Michael não se apresentou Tão bem assim Tanto que não terminou O jogo Mas é um jogador importante Conhece bem o Flamengo Tem o Marega Atacante perigoso Tem o Vieto São jogadores Que merecem Uma atenção Especial Então Jogão Em próxima terça Quatro da tarde Flamengo E ao e lau O Flamengo Acabou se dando bem Porque o adversário Que é bom Vai chegar Bastante cansado E com um desfalque Importante Do cano Vamos aguardar O Flamengo Tem tudo Tem tudo Para chegar A final Do Mundial de Clubes Mas vai ter que se empenhar Não será fácil Concorda comigo? Deixe a sua opinião Se inscreva no canal Fala João Guilherme Dê o seu like Compartilhe Comente Acione o sininho Da notificação E vamos em frente O mundo Será vermelho E preto De novo Daqui a uma semana Nós vamos saber Até lá Muito bem Galera Eu concordo 100% Com o que o João Guilherme Falou Sobre o adversário Do Flamengo Guau e Lau Pois é Eles jogaram O jogo completo Mais prorrogação Foi definido Nos pênaltis Eles chegam Terça-feira Desgastados Porque eles tem Só domingo E segunda Para descansar Não dá para treinar Nesse período Eles só vão Descansar mesmo Fazer um aquecimento E galera A torcida Do Idade Casa Blanca Estará ao nosso lado Estará apoiando O Flamengo Temos as mesmas cores Galera Vocês viram O show A festa Que a torcida Do Casa Blanca Fez Então Eles estarão Apoiando o Flamengo Contra o Guau e Lau Que eliminou eles Isso é muito bom É ponto para nós Atacante deles Foi expulso O craque do time Foi expulso Mais uma vantagem Para o Flamengo Flamengo que não tem Nenhum desfalque Vem completão E vamos para cima Galera Vamos acreditar O mundo será pintado De preto e vermelho De novo Saudações Zubro-negras Galera É o seguinte Trouxe aqui também Um trechinho Do que falou A Rascaeta Que pode completar 200 jogos Com a camisa Do Mengão Vai que ele faz O gol Que classifica O Flamengo Para a final E o Real Madrid Perdeu hoje Perdeu hoje Para o Mallorca Por 1x0 O Real Madrid Perdeu o pênalti O goleiro deles Estava no aquecimento Sentiu dores E foi cortado Do jogo Está fora A gente A gente A gente A gente não tem informações Se ele vai disputar O Mundial O jogo de 2019 Casablanca Casablanca São vídeos São vídeos de curiosidades De debate Vídeos para Deixar você Cada vez mais Informado Sobre o nosso Flamengo Tá bom Isso aqui é Flamengo Saudações Rubro-negras E fui